Fazer mais é ir além do óbvio, além da obrigação, da regra ou da conveniência. É sobre cuidar, respeitar, valorizar e inovar. É sobre ser melhor para o mundo e não o melhor do mundo. Orientada por valores sólidos, que estão presentes desde sua fundação, a Special Dog Company busca conciliar os interesses do negócio com o bem comum. E agora, oficializa esse compromisso através do programa mais sustentável, com objetivos e metas que norteiam o planejamento estratégico da empresa. Além de alimentos de qualidade, queremos fazer mais. Mais para o meio ambiente, para os animais, para os indivíduos e para a sociedade. Assim, queremos deixar a nossa contribuição para essa e as próximas gerações. Conheça as nossas iniciativas em specialdog.com.br Barra Mais Sustentável Special Dog Company Alimentando pets por um mundo melhor Obrigado. ye Alimentando Amém.